Ela não quis me mamar Falou que achava errado Porque no quarto do lado O pai dela tava deitado Falei não vinha relaxar Ele não tá acordado Botei a benga pra fora E ela mamou com cuidado Na casa dela eu fiz um sexo bolado Calma menina, seu pai tem sono pesado Na casa dela eu fiz o que outro não faz Calma menina, seu pai não acorda mais Na casa dela eu fiz um sexo bolado Calma menina, seu pai tem sono pesado Na casa dela eu fiz o que outro não faz Calma menina, seu pai não acorda mais Calma menina, seu pai não acorda mais Falei novinha relaxa Ele não tá acordado Calma menina, seu pai não acorda mais Calma menina, seu pai tem sono pesado Calma menina, seu pai tem sono pesado Na casa dela eu fiz o que outro não faz É uma menina, seu pai não acorda mais